O que é isso? Vá, mas eu quero dar uma festa... Que talvez você tenha um lugar mais difícil... Que talvez você tenha um lugar mais difícil... Seria um lugar mais difícil... O que é isso? Eu sei que... É isso aqui... Essa é a água e na água e na água e na água. Essa é a água e na água. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora nós vamos ver o velhoteiro. um Agora vamos fazer um óleo filtro de água E aí tem um metal partículas que estão sendo feito Não vamos fazer isso Solta Amém. Amém. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal! Antes de ir embora, antes de ir embora E eu não me engano, a 1 e a 1 e a 1 e A gente não me engano, não me engano, não me engano Eu vou voltar para mim, não me engano, não me engano Eu não me engano, não me engano, não me engano, não me engano Eu am a rider, provider Bring the heat, yeah, eu vou prender fire E my name keeps going worldwide So my job is to satisfire Call me, call me Mr. Macafelli I make him disappear just like Harry Honte Even him lyrically, so insane now So I'm adjusted, down in the agenda I'm saying I'm not going to give you these is the problem Gain me love, they see me as a problem I'm not going to give them a cure with a fresh new album I'm a rider, provider Bring the heat, yeah, eu vou prender fire E my name keeps going worldwide So my job is to satisfire I'm never gonna stop while I'm hard working I am in a zone where I can't stop it Hitting in your body, I feel straight to the bin This is the way I like to work it So move out the way I, 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 I am a rider Hero deviate and engine oil change I'm going to do this same process I'm going to do Hero Maestroid Thank you Thank you